Fala alguma coisa aí, Fernando, pra eu ter certeza que tá bom o teu microfone. Alguma coisa, certeza, microfone, ET, telefone, casa. Meu palco te levanta, seu viadão. Caralho, tá pegando uma porrada? Tá muito longe, cara. Tem luz aí. Gosta? Aqui tá tranquilo, eu acho. Acho que eles tão vindo por ali. Ai, por trás, por trás. Puta que pariu. Fiquei travado na parede. Caralho, zoanado. Porra, fui hoje lá assistir o Star Wars. Nova América. Faltando 40 minutos pra fechar o filme. A porra do projetor deu defeito. Que merda? Porra, essa marreta aí é boa pra cacete, maluco. É? Porra, tu quebra as paredes, o cara nem escuta. Van, sério? Vamos por aí mesmo. Eles deixaram a treca de gente. Passou o maluco ali, cara. Porra, soldado. Passou o maluco ali, eu fiquei fudido no bug aqui. Porra. Tá aí, tem que tá aí. Tá agora pelo outro lado, cuidado. Pegou aí o cara. Pegou do municão! Pegar a cobertura! Preparar pra explosão! Penta aí que eu tô descendo. Então dá logo. Vim, pode vim. Igor, ele tá na outra sala, Igor, cuidado. Que outra sala, porra? Vai entrando lá pela frente aí. Porra! Lá pela frente. Tá, tá, na direita. Aí melhorou. A direita, vai devagar. Tá, eu sei. Só que deixa que passou um cara aqui. É, tá nessa sala, essa portinha que você vai ver de frente. Ele acabou de entrar aí. Tá na parte da direita aí. Cadê você? Não tô te vendo. Como assim? Não entendi. Não, suas costas, Igor. Pra cá, pra cá, pra cá. Pra cá? Agora a sua direita. Aí, tá vendo a bala comendo aí? Cuidado. Cuidado que abaixa, porra. Ele tá atirando em você. Pode ficar aí, pode ficar aí, pode ficar aí. Cala a boca, porra! Tá atrapalhando! Ai, ele tá ali atrás de você. Que que é isso, cara? Tá aqui com a gente aliado o retante. Que nem ontem. Vamos jogar até ganhar essa porra. Ontem não, que ontem eu não joguei. Ui! Caralho, estouraram uma porra. Estouraram ali, ó. Vou botar essa porra aqui. Vou botar uma armadilha aqui. Vaqueagem. Armadilha voltada! Deixa os trouxas virem! Armadilha voltada! Deixa os trouxas virem! Arrefei, 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 arrefei! Arrefei, arrefei, arrefei! Batei um, não batei um no Capca. Batei um, não batei um no Capca. Caralho! Caralho! Cara, como pode? Tô dando na cara dele, man. Eu fico puto pra caralho com isso. Ele nem viu nada. Olha lá, cara dando tiro no foda-se. Porra, é foda isso, cara? Caralho! Caralho! O cara quebrou a parede e me matou por trás da parede. Ah, vai ver pela sorte. Aí é foda, cara. Nossa! Essa foi pica. O maluco destruiu... O maluco pegou a parede e... Puta vida! Cuidado, tem um buraquinho na parede aí, mané. Ali, bem ali! Isso aí, bem aí! Bem aí, bem aí! O maluco me matou aí. Vem, vem que eu vou te rever. Não, vem não! Vem, vem, mano! Você que tem que ir lá, pô! Você que tem que ir lá! Ele vai morrer! Agora bem no meio aí! Você tá muito burro, caralho! Você é muito burro! Pô, como que eu vou lá, caralho? Você tinha que se passar correndo, porra! Vem, vem! Claro que ele não ia conseguir, pô! Tá de brincadeira! Tu não falou pro moleque quebrou o bagulho que tu ia ficar olhando, cara? Não, o arame, o seu animal! E aí, tu saiu? É! 15 segundos! Sobrevivente! Boa! Ah, filho da puta! Vai, vai, André! 5 segundos restantes! Atrás da barrigada, atrás da barrigada! Cuidado, não! Caralho! Filha da puta! Que porra de ideia foi essa de tirar a mira, cara? Eu não sei! O cara que atirou bem pra caralho! Não, você que deu mole, porra! Filha da puta! Por que esse cara atirou, mané? Ah, deu mole, cara! Não, quero saber por onde que ele atirou, que eu não tô vendo! Ah, caralho! Eles vieram de bicho, mané! Ai, tô marcando aí os malucos! Calma aí, cara! Não, 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 não! Tira essa porra daí! Tira essa porra daí! Tá aí, porra! Só ir lá pra dentro, porra! Aqui não, a gente quebra da arma! Como? Vamos lá! Vamos ter posição! Não tem nada, não tem nada, Flash! Distanciada, zona de explosão! Não tem nada aqui, vem, 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 Fernando! Vem, 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 vem! Filho da puta, me mata! Tá aí, tá aí, tá aí! Mete bala! Filho da puta! Puta! Você é burro pra caralho, hein, cara! Puta que pariu! Tô vindo por aqui, hein! Ah, é por aí, legal! Tô vindo por cima! Tô vendo o laser ali! Eita porra! Só uma cabecinha! Ah, caralho! Vem, 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 vem! Não! Caralho! Explodei de cima de mim, filho da puta! Caralho! Explodei de cima de mim, time, não importa! Caralho! 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 Caralho!